Oi, tá começando mais um Plantão da Beleza. Hoje a gente vai falar de um assunto assim, muito, muito, muito legal, mas que às vezes, gente, pode virar aquele desastre, que é o seguinte, comprar maquiagem. Fala a verdade, tem aquele dinheirinho, sobrou da mesada, né? Ou o pai e a mãe resolveram ser generosos naquele mês, ou você conseguiu economizar, e vai lá, compra a tua maquiagem, quando você compra, chega em casa, começa a passar, percebeu que comprou tudo errado. Não dá, né, gente? Eu sempre falo que investimento é investimento, tem que valer a pena, né? Seja ele um pouquinho mais caro, um pouquinho mais barato, se a gente comprar maquiagem, a gente quer o quê? Usar e arrasar muito. Então hoje eu vou dar dicas pra vocês que estão aí afim de comprar maquiagem, mas tem algumas dúvidas, de repente, sobre como testa certo produto, né? Ou como escolher, de repente, a textura ideal de algum produto. A gente levantou esse tema lá nas nossas redes sociais, vocês enviaram perguntas e eu vou responder, ó, elas aqui, agora, no Plantão da Beleza. Vamos lá? Ó, primeira pergunta. Tatá, underline, Astolfi. Como saber o tom de base certo? Blog Mariana Santos. Como saber a melhor cor de base para o tom da nossa pele? E a, underline, underline, Ana, underline, underline, Carolina, underline, underline, underline. Meu Deus! Verdade que devemos comprar base um tom mais claro que a pele, porque o produto oxida e fica no tom, certo? Bom, olha só, aqui a gente vai fazer um combo e vai responder todas essas perguntas. É o seguinte, na hora de testar a base, o lugar ideal pra testar, gente, é o rosto mesmo. Porque aqui que você vai conseguir comparar o quanto esse produto fica natural no seu rosto. Afinal de contas, a gente quer que a base passe acima e imperceptível. Ela tá lá, mas ninguém precisa saber que ela tá lá. Não é que você vai esconder que você usa maquiagem, não é isso. Mas eu digo o efeito natural no seu rosto, né? Então não tem muito jeito, o ideal é testar mesmo na pele. Qual que é a minha dica pra vocês? Passem, de repente, na região da testa. Normalmente, quando a gente vai em lojas que tem maquiadores, eles passam aqui na região do maxilar. Ele vai falar quadril, olha que louca, do maxilar. E aí você espera um pouquinho. Então, sei lá, tá no shopping? Fala, moça, já volto, vou dar uma voltinha, vou ver uma roupa, já volto na loja pra você esperar o produto secar. Tá, sei lá, numa perfumaria, numa farmácia? Vai olhando ali outras prateleiras, dá um tempinho até o produto secar. Porque faz um pouco de sentido isso que a Ana Carolina falou. O produto, ele tende a escurecer um pouquinho na sua pele. Mas isso também não é necessariamente uma regra. Então, qual que é a minha dica? Primeiro, testa diretamente no rosto. Se você tiver alguma dúvida entre um tom mais claro e um tom mais escuro, obviamente que não assim, muito mais claro ou muito mais escuro que a sua pele, vai no tom um pouquinho mais claro, porque isso é falta base e escurece um pouquinho, tá bom? Outra coisa importante é você comparar também o produto com o seu pescoço, com o seu colo. Principalmente em regiões muito quentes ou, né, em regiões que tá rolando verão, a gente tende a usar roupas mais abertas. E aí você tá, de repente, com o seu colo muito mais bronzeado que o seu rosto e você vai usar, né, de repente, sempre blusinhas abertas, tal. Colocar uma base muito clara, por mais que ela seja do tom do seu rosto, a gente usa protetor solar, tá? Então, às vezes o rosto tende a queimar muito menos que o corpo, né? Então, tenta também fazer um balanço. Você passa a base, ela tem que ficar invisível, né? Ali a transição da base com a sua pele, que não tem base, deve ficar invisível, mas também deve conversar e equilibrar com o tom do seu colo, tá bom? Pra você não ficar com a cara de uma cor e com o corpo da outra, né? Ainda mais se a gente vai exibir aí no verão, né? Sei lá, blusinha regata, ombrinho de fora, só pra balancear aí as duas cores, tá? Na dúvida entre a mais clara e a mais escura, a mais clara tende sim a escurecer um pouquinho. Outra coisa, a luz natural, ela sempre ajuda mais. Eu sei que às vezes é difícil a gente estar na loja, né? Então, assim, não dá pra ir até a luz natural. Mas se você conseguir testar na luz natural ali, abrir, né? Um espelhinho, ajuda bastante. Óbvio, né? Hoje em dia a gente tem um monte, sei lá, até farmácia que tem maquiador ali que fica te auxiliando, que te ajuda a escolher o melhor tom, peça opinião, né? Porque às vezes a gente olha no espelho, não dá pra ver muito bem. Pede pra amiga te ajudar, pra mãe, mãe, tá tudo bem aí? A cor tá natural e o maquiador também, tá bom? É isso, acho que agora você vai escolher certinho a sua base, né? Ah, uma outra coisa que eu também queria falar pra vocês. Falei dessa coisa da naturalidade, né? Em geral, as bases de textura líquida, elas também tendem a dar um aspecto mais leve, mais natural pra pele, tá? E pra quem é adolescente, eu acho que resolve super a vida. Vai, enfim, na textura ideal pra sua pele, na textura não, desculpa, na fórmula, né? Livre de óleo pra quem tem pele oleosa, um pouco mais hidratante pra quem tem pele seca e você escolhe de acordo com a sua pele. Aquelas em bastão, elas são um pouquinho mais indicadas pra pontos específicos, tipo manchinha, espinha, sabe? Você pode usar uma base em bastão, mas também não precisa se você não tiver. E hoje em dia tem várias bases em pó também. Essas bases são legais pra quem tem pele mais oleosa também, que ajudam a deixar um pouquinho mais seca. Então só aí um apanhadinho sobre os tipos, né? O líquido, né? A textura líquido, ou bastão, ou pó, só pra você também saber tudo que você vai encontrar lá na prateleira da loja na hora que você for comprar a sua base, tá bom? Agora eu vou pra pergunta da Stephanie da Ponto Silva. Como escolher o tom de corretivo certo? Steph, ó, é mais ou menos parecido com o tom da base. Você precisa escolher uma cor que seja igual ao tom da sua pele ou levemente mais clara, principalmente se você quiser usar o corretivo como um iluminador. Ju, como assim usar o corretivo como iluminador? Bom, é aquela história dos contornos, né? Dos jogos de luz e sombra. Quando você coloca um produto um pouquinho mais claro na sua pele, você destaca aquela região. Então você pode sim destacar a área central do rosto, né? Tem várias artistas que gostam de fazer isso, principalmente aquelas de pele negra, elas, né, jogando um corretivo um pouquinho mais claro nessa região ajuda a projetar o rosto e deixa o contorno muito mais definido. Você pode sim, de repente, aplicar um pouquinho aqui nas tempras, enfim, usar o corretivo mesmo como um produto de contorno. Mas eu tô falando assim, um pouquinho mais claro que a sua pele, tá? O ideal é que ele seja da mesma cor mesmo pra dar aquela sumidinha. Se você quiser, de repente, esconder, ai, eu tenho olheira muito evidente, ou eu tenho espinhas muito evidentes, de repente pode ser uma boa você usar corretivo colorido. É uma coisa que fica mais pros profissionais, tá, gente? Mas eu vejo hoje várias meninas usando também, então você pode super. Por exemplo, se você tem olheira, as olheiras em geral, elas são um pouco mais arrocheadas, né? Um pouco mais escuras. Você pode usar aqueles corretivos que são mais alaranjados. Agora, se você tem espinha, que é uma coisa que é mais amarelada mesmo, desculpa, mais avermelhada, você pode usar corretivos amarelos que também ajudam a amenizar, tá bom? Claro que depois você vem com o seu produto ali, né? Com a sua base e finaliza a maquiagem. Não vai deixar a pele ali verde, alaranjada, né? Dessas cores que eu falei aí dos corretivos coloridos, mas eles podem ser uma boa opção. Mas é sempre o que eu digo, gente, sem neura, tá? Às vezes você passou a sua base, ela já resolveu a tua vida, você não precisa ficar passando um monte de corretivo. Ah, mas tô com uma espinha. Joga atenção pro outro lado, põe um batonzão vermelho, arrafa, deixa aquela espinha lá e depois você resolve, tá? Não fica encanando, não fica brigando com aquela espinha, porque brigando você não vai conseguir tirar ela de lá, vai ter que esperar, não tem jeito, tá melhor ser feliz ou com uma maquiagem de olho, ou com uma boca bonita, que você preferir, né? Vamos agora pra pergunta da Jô Fomega. Existe mesmo maquiagem que não dá espinha ou é mito só pra conseguir vender? Jô, é o seguinte, não é que maquiagem necessariamente vai dar espinha. Existem duas coisas que você tem que fazer pra sua maquiagem não te dar espinha. Provavelmente você tem pele oleosa, né? Pelo que você tá me falando, sua pele dá espinha, então você deve ter a pele oleosa. Então eu vou dar a dica pra você que tem a pele oleosa, que eu imagino que seja o seu caso, mas que aí é só mudar pra pele seca caso a sua pele seja seca. Você escolher o tipo de maquiagem que não é adequado pra sua pele, pode sim te dar espinha. Um exemplo, se você tem pele oleosa, escolher fórmulas que são a base de óleo, porque existem um monte. Então assim, se você escolhe, se você já tem a pele oleosa e você aumenta a oleosidade dela com a base, o que vai acontecer? Você vai sim ter mais espinha. O que eu faço? Bom, hoje existem milhares, mas milhares mesmo de marcas disponíveis no mercado que vendem bases que são específicas pra pele oleosa, bases oil free. Sei lá, de cabeça já consigo pensar em várias marcas. Quem disse, Berenice tem, o Boticário tem, a Vult tem, a Maybelline tem, enfim, são várias marcas com produtos com preços bons, né, conseguem te dar esse efeito. A MAC também tem, enfim, praticamente todas as marcas hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, que é um país de clima tropical, né, em que as pessoas tendem a ter mais pele oleosa, existem várias, várias bases com esse acabamento, que é oil free ou livre de óleo, enfim, efeito matificante, você encontra o rótulo de vários jeitos. Então, aposta nesse produto certo pra tua pele. Primeiro passo pra você evitar as espinhas. Óbvio, a base não é um tratamento, então você não vai se livrar das espinhas porque você tá passando base, né? Elas te ajudam a disfarçar, mas se você usa a base errada, você pode sim ter espinha. Outro passo importantíssimo é remover essa base, é não dormir com maquiagem. Eu sempre bato nessa tecla porque ela é muito, muito importante mesmo, gente. Chegou a noite, vai dormir, passa o demaquilante. Se a pele é oleosa, não passa um demaquilante bifásico, porque ele tem óleo na fórmula também. Vai nos demaquilantes aquosos, nas águas micelares. Hoje tem várias águas micelares incríveis. Essa semana mesmo eu tô testando a da L'Oreal Paris. Amei, super recomendo pra vocês, mas existem várias outras marcas lançando águas micelares também. Então, assim, você aplica, tira bem a sua maquiagem, faz todo aquele ritual, lava com sabonete, se precisa tonifica, depois hidrata, porque isso sim ajuda a manter a saúde da sua pele. Quando você dorme com maquiagem, você ajuda a entupir o poro. E isso sim, espinha na certa, tá? Então, toma cuidado com isso. Limpa bem a sua pele antes de dormir. E, mais uma vez, vou bater na tecla. Essa é uma dica, assim, que eu aprendi com o Marcos Costa, que é maquiador da Natura, que ele sempre fala. Maquiagem não resolve problema de pele, tá? Se você tem uma pele acneica, você precisa tratar com os produtos certos. Então, assim, você vai ao seu dermatologista, ele vai te indicar qual que é o melhor produto, de repente, uma destringente, pra ajudar a deixar a sua pele com menos oleosidade, um protetor solar ideal, sei lá, ele vai te indicar uma série de produtos de tratamento que vão te ajudar a amenizar o seu problema com espinha. Com base, sei lá, com corretivo, com pó, isso não vai acontecer, tá bom? Então, sempre fica de olho nisso. A maquiagem, ela camufa algumas coisinhas, mas ela não resolve seus problemas de pele. Beleza? Ó, última pergunta agora. Maria Carolina Underline CF. Ju, comprei uma base mais escura que a minha pele. Posso usá-la pra fazer contorno? Foi muito caro e não quero perder. Maria Carolina, eu já posso imaginar o seu drama, né? Porque você vai, compra aquela base maravilhosa que você quer que você, ó, ralou, economizou pra comprar, vai lá, o tom tá errado. Bom, primeiro passo era você ter corrido lá pra nossa primeira pergunta e ter testado. Você chegou a testar? Bom, talvez você não tenha esperado secar, né? Enfim, acontece, tudo bem, agora tá feito, vamos lá, vamos contornar a situação. Dá pra contornar? Dá. Bom, você pode sim, você me perguntou, se você pode usar pra contorno. Você pode usar, desde que ela não seja um tom muito mais escuro que a sua pele, porque daí pode ficar artificial você usar uma base bem mais escura. Mas você pode sim marcar aqui um pouquinho o maxilar, as laterais da testa, com o tom que seja parecido. E o passo número dois, espalhar bem esse produto, tá? Porque quando você faz contorno, o importante é que a transição da cor com a sua pele, né, aquele encontro da base mais escura com o tom mais claro da sua pele, seja feito de uma forma natural, né? Pra não parecer que você pegou um tijolo e passou assim na cara. Então, espalhar bem o produto. Outra opção é, de repente, tem várias marcas baratinhas de base, compra uma base um pouquinho mais clara, faz aquela misturinha boa com a tua base mais escura, e usa também. Às vezes ela já resolve ali no rosto todo, tá? Você não precisa comprar uma base que seja exatamente igual e cara como aquela que você usou. Ai, gente, estão olhando aqui pra mim? Ai, achei que era pra mim, desculpa, louca. Enfim, você não precisa necessariamente usar só pra fazer o contorno. Você pode misturar ali com uma base que seja um pouco mais clara e mais barata, e também conseguir o efeito legal da base. Outra coisa, se ela é levemente mais escura que a sua pele, fica de olho. Eu não sei onde você mora, mas existe uma coisa que é meio fato. Por mais que a gente use protetor solar, e eu espero que você use, no verão, como tem mais sol, né? Eu não sei se a região em que você mora é só o ano todo, mas, por exemplo, aqui em São Paulo, onde fica a TV Capricho, no inverno, tende a ter um pouquinho menos de sol. No verão, o sol vem um pouco mais forte, e a nossa pele tende a ficar um pouquinho mais bronzeada. Então, às vezes, a cor não está certa pro seu tom de pele, porque você está mais clarinha, em função do inverno, mas, chegando agora a primavera, verão, você talvez fique um pouco mais queimadinha, e essa base comece a servir no seu rosto. Ju, vou torrar no sol pra fazer a base caber na minha pele, ficar boa na minha pele? Não! Continua passando o seu protetor solar, cuida direitinho, porque o sol pode te dar queimadura, pode te dar um monte de outras coisas, que não é legal, né? Então, assim, não precisa se jogar lá no bronzeado, ficar lá com a cara no sol, pra queimar a sua pele. Isso é, se rolar da base ser um pouquinho mais escura que o tom da sua pele, tá? Mas, se não, se você fizer as duas outras coisas, a tua ideia de contorno, ou misturar com uma base mais clara, já rola super também, tá bom? Prontas agora, ó? Todo mundo sacando a carteira do bolso pra ir comprar maquiagem do jeito certo? Bom, eu não digo jeito certo ou jeito errado, a gente compra maquiagem como a gente quiser, mas, sabendo algumas coisinhas ali, fica mais fácil, e a chance de você gostar do resultado é bem maior, né? Ah, uma coisa importante que eu acho bom quando a gente fala de comprar maquiagem pela internet. Ó, ó, já inseri, já coloquei o assunto sem querer, que era comprar maquiagem pela internet. É, gente, tem alguns produtos que eu acho que é meio perigoso, não perigoso, vai, meio delicado, complicado de comprar de primeira. Por exemplo, a gente falou aqui hoje no programa sobre produtos de pele. Produtos de pele não tem muito jeito, você tem que testar, né? Porque você tem que saber se o tom é o certo pra sua pele. Então, minha dica é, compra produto de pele pela internet, compra, mas quando você já sabe qual é o produto pra sua pele. Ah, eu sei que eu uso a base da marca tal cor X. Então, tá bom, você pode ir lá na internet e comprar. Agora, se você nunca usou, eu acho que tem grandes chances de não dar certo. Uma sombra derretente, um batom, ainda assim você pode se surpreender quando chegar, porque você tá vendo a foto, às vezes tem uma diferença de luz, o tom parece um pouco mais claro, quando chega pra você ele é um pouco mais escuro, mas tudo bem, dá-se o jeito, né? Enfim, não é uma coisa que precisa bater com o tom da sua pele, ou um blush, sei lá. Agora, produto de pele, eu acho que você só deve comprar pela internet se você souber exatamente qual é o tom pra você. Tô dizendo isso de base, corretivo, pó, é sempre bom dar uma testadinha antes, tá? Eu acho que facilita e faz seu investimento, também vale a pena, que é o que a gente falou aqui. A gente quer investimento que dê certo, que vale a pena, tá? Me contem se vocês conseguiram aí uma graninha, conseguiram ir numa perfumaria, numa farmácia, numa loja de maquiagem, e compraram alguma coisa pra vocês, se deu certo, né? Se as dicas funcionaram, que eu adoro saber tudo que vocês têm pra me contar aqui nos comentários do YouTube. Deixa o fim, o que vocês quiserem, temas pra próximos programas, o que vocês acharam do programa de hoje, que eu vou ficar de olho, e ó, vou anotar todas as dicas pros próximos programas, tá? E outra coisa, assina o canal da Capricho aqui no YouTube, tá bom? Eu vejo vocês no próximo plantão da beleza, mandem temas pra mim, gente. Beijo! E aí